E continuando aqui na Concrete Show, agora eu estou com o Everton da Laje Solar, que vocês têm visto aí em casa há muito tempo, desde o início do programa, o Everton ajudando o programa aqui com a Laje Solar, certo Everton? Perfeitamente, a gente tem feito um grande esforço para estar presente aí no patrocínio do programa que a gente entende que é muito importante. Isso mesmo, o Everton ajudou a gente bastante, a gente mostrou muito ele no ar, todo mundo aí que viu, que acompanhou o programa, que está acompanhando o programa, que não terminou ainda não, lembra, dia 28 de outubro agora, finaliza o programa com a casa pronta e o Everton vai estar com a gente lá entregando a casa para a família Moura. Com certeza, é o nosso objetivo e estamos ansiosos para estar presente. Então tá Everton, conta para a gente um pouquinho, aqui chegando no final já da temporada 2017 do Construindo Minha Casa, conta como é que foi para a Laje Solar esse ano aqui, a produção, a venda da Laje Solar. Olha, o mercado de construção 2017 foi dificultoso para todo mundo, né? Mas a gente não teve nenhuma queda de venda, não. Também não teve um crescimento, então a gente manteve estável. Mas agora a gente está percebendo pelo movimento da feira e tudo, que está tendo uma retomada e a gente está muito confiante, sim. Essa seria a minha próxima pergunta. Como é que vai ser a perspectiva da empresa agora para 2018? Então, a gente está com um produto novo para ser lançado, a gente está bem otimista com o produto e com o mercado. A gente acredita que agora a gente vai ter uma melhor resposta do mercado e isso vai se refletir no Brasil todo, né? Não só nas vendas de Laje Solar, mas também na qualidade de vida de todo brasileiro. Então é isso aí, Everton. Então só para falar que a temporada 2018 do programa Construindo Minha Casa vai continuar. Você sabe disso, você está sabendo. e ele vai ajudar a gente no ano que vem também. Vai estar junto, indo na obra lá, ajudando a gente. A gente tem boas ideias que estamos tendo junto aqui para o ano que vem. Umas ideias novas com a estrutura, lembra? Com certeza. A gente vai estar presente e no que puder colaborar, pode contar com a gente. Então obrigado, gente. Então vamos continuar acompanhando o programa Construindo Minha Casa aqui na Concrete Show 2017. Construindo Minha Casa aqui na Concrete Show.